Essa foto fez muita gente surtar na internet alguns anos atrás. Olá, eu sou Mirella Pisani e esse é o quadro Segunda Sinistra, pra você começar a semana com um c*** travado. Aqui toda segunda-feira a gente traz histórias bem assustadoras, então se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pro YouTube continuar te recomendando os nossos vídeos. Hoje a gente vai falar sobre uma creepypasta que não é tão conhecida, mas é uma das minhas favoritas. A história é sobre uma imagem assombrada que causa histeria e insanidade em todos que recebem o arquivo. Vamos conhecer o assustador Smile Dog. Quem conta essa história é um jovem escritor que decidiu em 2007 publicar um artigo sobre alguns relatos que ele tinha lido em um fórum na internet. Esses relatos envolviam uma foto assustadora do que parecia ser um cachorro sorrindo, como se ele tivesse possuído por algo maligno. As postagens afirmavam que quem recebia essa imagem entrava em uma espécie de surto psicótico. O escritor, então, começou a fazer uma pesquisa pra entender melhor sobre tudo que envolvia essa foto. Ele tentou entrar em contato com algumas pessoas que relataram suas experiências com o arquivo, mas elas haviam simplesmente desaparecido, supostamente porque tinham tirado a própria vida. Outras se mantinham no anonimato, então era impossível conseguir qualquer tipo de entrevista. Até que ele encontrou o relato de uma mulher identificada apenas como Mary E. Ele não acreditava que uma simples imagem pudesse causar um efeito tão devastador nas pessoas, mas a essa altura ele já estava muito curioso sobre as postagens e decidiu tentar algum contato com ela. Então ele enviou um e-mail contando sobre a pesquisa e pedindo pra marcar uma reunião pra conhecê-la pessoalmente. Pra sua surpresa, ela respondeu o e-mail e eles ficaram de se encontrar em Chicago, na casa dela. No dia marcado, ele pegou um voo e foi conhecer a Mary. Quando ele chegou, foi recebido pelo marido dela, um cara chamado Terence. Ele disse que a esposa estava se preparando pra entrevista, então os dois ficaram aguardando na sala. Depois de um tempo, eles começaram a ouvir alguns barulhos vindos do quarto onde a Mary estava. Eram gritos de desespero e objetos sendo arremessados contra a parede. O marido foi correndo pra ver o que estava acontecendo e tentar acalmar a mulher. Ela tinha entrado em um surto e se recusava a encontrar o escritor. Ficou uma situação meio chata porque ele tinha viajado de longe só pra conhecer a história dela. Então, pra que ele não saísse sem nenhuma informação pra pesquisa, o próprio marido decidiu contar o que sabia a respeito dessa história. Um belo dia, a Mary estava navegando na internet e, sem querer, acabou baixando um arquivo chamado smiley.dog. Era a foto bizarra de um cachorro com os olhos arregalados e dentes grandes e afiados. No canto, era possível ver uma mão ensanguentada, como se alguém pedisse por socorro. A Mary simplesmente não conseguia parar de olhar a imagem. Ela só tirou os olhos do computador quando caiu no chão por conta de um ataque epilético. A partir daí, todas as noites ela tinha paralisia do sono, com visões perturbadoras da criatura. O animal sempre aparecia sorrindo com os dentes à mostra e a torturava a noite inteira, até o amanhecer. Outras imagens similares surgiram nos fóruns, mas somente o arquivo original era capaz de gerar esse efeito nas pessoas. Algumas receberam por e-mail de um remetente anônimo. Outras baixavam por engano em sites de notícia. E foi desse jeito que, como Mary, cerca de 400 pessoas foram perturbadas pela criatura. O escritor saiu de Chicago decidido a ouvir outros relatos de qualquer pessoa que tivesse alguma informação sobre o arquivo smiley.dog. Então ele deixou seu e-mail disponível em um fórum e ficou aguardando algum contato. Quase um ano se passou, até que em março de 2008 ele teve uma surpresa. Chegou um e-mail da própria Mary se desculpando sobre a entrevista e dando mais detalhes sobre essa história. Ela contou que era atormentada há mais de 10 anos. Na época, ela havia conseguido apagar a imagem do seu computador. Só que poucos dias depois, ela recebeu na sua casa um pacote sem remetente. Dentro dele tinha um disquete com o mesmo arquivo, o smiley.dog. Um documento dizia que ela deveria espalhar a palavra e enviar a imagem ao maior número possível de pessoas. Então ela escondeu aquele disquete em uma gaveta com um fundo falso para que ninguém jamais o encontrasse. Nos sonhos, a criatura dizia que só a deixaria em paz quando ela fizesse o que havia pedido. A Mary confessou no e-mail que, no dia em que o escritor entrou em contato com ela, ela planejava entregar o disquete com um arquivo, na esperança de se livrar da maldição. Mas ela não conseguiria viver com a culpa de atormentar outras pessoas, então acabou desistindo da ideia. Ela teve uma espécie de ataque de pânico e foi por isso que ela não conseguiu encontrá-lo naquele dia. A Mary encerra esse e-mail implorando para que ele pare imediatamente com a investigação sobre a imagem. Ela se desculpa novamente e se despede. E a partir de agora, a gente vai ouvir o relato do próprio escritor. No mesmo mês, Terrence me procurou, informando que a esposa havia se suicidado. Em meio aos pertences deixados por Mary, ele encontrou o e-mail enviado a mim e implorou desesperadamente que eu atendesse o pedido dela. Pasmei, engolia seco. De início, pensei que se tratava de alguma brincadeira de mau gosto, mas conferindo rapidamente os obituários dos jornais de Chicago, era verdade. Mary E. estava morta. Um tiro de espingarda no rosto, caixão lacrado. Logo decidi não pesquisar mais sobre o arquivo smiley.dog. Nome que soa muito irônico em contraste a um acontecimento tão trágico. Mas a vida tem desses estranhos jogos, sempre nos testando. Quase um ano depois da tentativa de entrevista com Mary, eu recebi um e-mail. Olá, encontrei seu e-mail em um fórum. Seu perfil dizia que procurava informações sobre smiley.dog. Já ouvi e, sinceramente, não é tão assustador como falam. Estou lhe enviando em anexo. A última linha me deu calafrios. Havia um anexo smiley.dog. Hesitei por um tempo, pensando ser um fake, alguma pegadinha ou algo do tipo. Mas ainda assim, algo me dizia que não era um simples arquivo e que mudaria toda a minha vida. O enigma em torno da morte de Mary me chocou muito, sem sombra de dúvidas. Porém, sempre achei que se tratava de alguma doença, um distúrbio mental muito arrebatador para uma mente tão frágil. Além do mais, como pôde uma imagem perturbar tanto uma pessoa a ponto de deixá-la enlouquecida somente com um olhar? Impossível. Claramente um absurdo. Porém, e se os avisos de Mary fossem genuínos? E se essa entidade invadisse meu subconsciente com o pedido de que eu espalhasse a palavra? Conseguiria eu ser tão forte quanto Mary, por tanto tempo, me recusando a acatar tal pedido até o último milésimo da minha vida? Quem seria a próxima vítima? O próximo da fila? Caso eu tivesse coragem de mostrar a imagem? Poderia anexar o arquivo smiley.dog em um pequeno artigo, se quisesse. E qualquer um que o lesse também seria mais uma alma marcada. E se o arquivo no anexo do e-mail for real, seria ético salvar a minha pele, a troco da pele de outra pessoa escolhida por mim? E assim, encerramos essa história. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você já conhecia essa clube pasta e quais outras histórias sinistras vocês querem ver por aqui no canal. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.